Ela é nascida na cidade de Altinho, começou a cantar com a banda local no ano de 2007. Não tinha noção do que seria cantar. Os sons da banda tinham uma duração em média de 5 horas e os valores de Caxês na época eram simbólicos, né? Como todo mundo começa igual, né? É, daí se inscreveu no Festival de Música Vem Cantar Forró, promovido pela TV Asa Branca no mês de junho de 2019, onde chegou a ser finalista. Aumentou seu amor pelo forró raiz, o forró pé de serra, procurando sempre aperfeiçoamento daquilo que mais ama fazer, que é cantar forró. Além disso, em 2019 também participou do Festival de Música do Polo de Caruaru, que era a festa do comércio. Com vocês, Osana Rita, cantando pra gente. Se você pensa que chega de madrugada dizendo que não quer nada, meu bem, se enganou. Não adianta se deitar na rede porque minha sede você não matou. Eu vou bulir, eu vou bulir, eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Vou fazer tudo pra você, perder o sono, lhe tirar desse abandono, eu vou lhe sacudir. Pega uma viola e de repente faça um verso pra você. Amanhecer o dia e agir nessa agonia, eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Se você pensa que chega de madrugada fingindo que não quer nada, meu bem, se enganou. Não adianta se deitar na rede porque minha sede você não matou. Se você dormir, eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Vou fazer tudo pra você, perder o sono, me tirar desse abandono, eu vou te sacudir. Eu vou lá dentro e pego uma viola e de repente faça um verso pra você sentir. Eu vou fazer amanhecer o dia e agir nessa agonia, eu vou... Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Se não beba na pimenta, só o povo de Campina, seu Malaquia convidou mais de quarenta. Entre todos convidado pra comer peba, foi também Maria Benta. Benta foi logo dizendo, se arder não quero não, seu Malaquia então lhe diz, Pode comer sem medo, pimentão não arde não. Benta começou a comer, a pimenta era da braba e danou-se a arder. Ela chorava, se mais dizia, se eu soubesse desse peba eu não comia. Ai, ai, ai seu Malaquia, ai, ai, você disse não ardia. Ai, ai, mas tá ardendo pra danar, ai, ai, mas tá me dando uma rilinha. Depois houve arrasta-pé, o forró foi esquentando, o sanfonero então me disse, Tem jeito aí que tá dançando, só luçando. Procurei pra ver quem era, pois não era a penta que ainda estava reclamando. Ai, ai, ai seu Malaquia, ai, ai, você disse não ardia. Ai, ai, tá ardendo pra danar, ai, ai, tá me dando uma agonia. Ai, ai, ai seu Malaquia, ai, ai, você disse não ardia. Ai, ai, que tá bom, eu sei que tá, ai, ai, mas tá me dando uma rilinha. Olha com o mato, semana que vem, no terreiro lá de casa, semana que vem, Vai ter uma safoneirada, semana que vem, eu vou dar uma forrosada, semana que vem. Vai no gogó, com o mato, vai no gogó, pra mulherada escangalhaça e no forró. Vai no gogó, com o mato, vai no gogó, pra gandalha descangalhaça e no forró. Olha com o mato, semana que vem, no terreiro lá de casa, semana que vem, Vai ter uma safoneirada, semana que vem, eu vou dar uma forrosada, semana que vem. Vai no gogó, com o mato, vai no gogó, pra gandalha descangalhaça e no forró. Eu falei, vai no gogó, com o mato, vai no gogó, pra gandalha descangalhaça e no forró. Eita, que coisa boa, ninguém gosta de forró mais do que eu, E até acho que esse povo é todo meu, e de repente o mundo fica miudinho, E é por isso que eu só danço agarradinha, duas coisas eu dou valor, É o forró com o sanfoninho, fungado de amor. Eita, que coisa boa, ninguém gosta de forró mais do que eu, E até acho que esse povo é todo meu, e de repente o mundo fica miudinho, E é por isso que eu só danço agarradinha, duas coisas eu dou valor, É o forró com o sanfoninho, fungado de amor. Eita, já vi asa branca correr, já vi sertanejo chorando, Em ver plantação se perder, eu vi sim, mas a tempestade passou, Eu vi sim, porém a bonança chegou, Eu vi sim, mas a tempestade passou, Eu vi sim, porém a bonança chegou, Fui eu sim, que vi meu nordeste sofrer,